Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma segunda-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus. Hoje nós daremos ainda a sequência ao Salmo 16 E nós daremos atenção aos cinco itens que compõem os versículos 10 e 11 E é deles que nós vamos falar ainda essa semana, tá? Versículos 10 e 11 do Salmo 16 Pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente Bem, vamos começar com a primeira parte desses dois versículos que é Pois não deixarás a minha alma na morte Querido irmão, querida irmã Quando nós um dia cremos em Jesus Cristo Nós recebemos a vida de Deus Nós recebemos a vida eterna E ao receber essa vida, nós jamais pereceremos E isso é uma das certezas que faz toda a diferença na vida de um cristão Quando nós cremos em Jesus O primeiro medo que é banido da nossa vida É o medo da morte Morrer já não é mais um problema Morrer já não é mais uma grande perda pra nós Pelo contrário Quando um cristão morre Ele vai pra presença de Deus E lá ele dorme Até o dia em que ele será chamado por Deus Então, se nossa alma não vai mais perecer na morte Por que temos medo da morte? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer E se ainda há em nós algum resquício de medo da morte Nós ainda precisamos ir até o Senhor Porque todos os filhos de Deus que viveram intensamente essa vida Eles não tinham medo da morte E nem quando eles eram colocados diante do martírio Eles se desesperavam Porque eles conheciam não somente a vida Mas aquele que lhe deu a vida E principalmente Ao receberem a vida Eles perderam o pavor Daqueles que traziam o medo da morte Satanás, ele hoje escraviza muitas pessoas Pelo poder da morte Mas nós já fomos libertos disso Louvado seja o Senhor Nós não somente recebemos a vida eterna Mas nós podemos vivê-la todos os dias Que Deus te abençoe Em nome de Jesus